Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho vamos aí aos palpites do dia 13 de outubro de dois mil e vinte e quatro amanhã que dia do galo dia do camelo e também o dia da borboleta então tá aí a 452 do galo 9130 do camelo e também tô de olho nesse tigrão aí quase 786 e tá aí algumas duplas galo e camelo galo e borboleta e borboleta e camelo amanhã domingão eu gosto de jogar que é terno né urso peru e carneiro amanhã as dezenas dominantes 1331 1133 os bichos do dia galo camelo borboleta cavalo burro e cobra tá aí três milhares boa para jogar invertida e tá aí algumas centenas tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e nos grupos ó galo borboleta cabelo carneiro pavão e o touro e agora eu vou aí ó 9452 do galo 0345 do elefante 9130 do camelo 9176 do pavão acho que esse pavão também ficou bom e 5884 do touro sempre bom jogar valendo duque forte abraço a todos aí e boa sorte